Fala galera da Integral TV, bom dia, aqui é o James Bond, atleta acima de 100 quilos Estamos começando mais um dia hoje, mais uma semana, uma semana a menos aí faltando para o Arnold Classic Brasil, que acontecerá no dia 12, 13 e 14 de abril em São Paulo Eu já competi nesse campeonato em 2015, venci e agora estou lá novamente para buscar esse título Estou me preparando, vocês vão acompanhar um pouco do meu dia, eu acordei agora há pouco Vou sair para o meu aeróbico em jejum, vou retornar, fazer a minha primeira refeição Falar um pouco para vocês da minha preparação, da minha dieta e de como está sendo essa experiência para esse campeonato tão esperado Partiu o cardio em jejum Vou mandar uma cápsula de Oxidrol Para auxiliar na queima da gordura, agora que eu estou saindo para o cardio O Oxidrol funciona melhor quando tomado em jejum Então potencializa o seu efeito Então já tomo agora antes de ir para o cardio Minhas duas últimas competições foram o Muscle Contest no ano passado Eu fui campeão das duas versões do Muscle Contest em abril e agosto Venci minha categoria, mas não consegui pegar o Procard Na ocasião, não consegui pegar o Procard E estou em busca do Procard já há alguns anos Dessa vez eu vou para o Arnold com uma grande esperança, uma grande vontade De adquirir esse Procard Se Deus quiser vai dar tudo certo Fala aí pessoal, estou aqui para o meu aeróbico em jejum Estou aqui no Lago Municipal de Cascavel É um lugar muito agradável, onde eu gosto de fazer o meu aeróbico Tranquilidade, pra cabeça, paz e espírito Vamos me acompanhar um pouquinho? Estou aqui no Lago Municipal de Cascavel Para mais um aeróbico em jejum Este é um bom lugar, um lugar que eu gosto bastante Tem bastante paz e espírito Estou indo para o meu 22º campeonato Meu quarto Arnold na carreira Eu fui para o Arnold em 2013, 2014, 2015 Em 2015 eu me consagrei campeão Mas não consegui o Procard Na ocasião quem conseguiu o Procard Foi um peruano chamado Cesar Kisp Dessa vez, em 2019, agora Daqui mais ou menos duas semanas Eu estarei lutando Confrontando Pela busca, pelo Procard Para definitivamente poder representar o meu time Poder representar o Brasil Nas competições como fisiculturista pesado Como fisiculturista acima de 100kg É uma honra para mim Vamos dar uma passada aqui no mercado Pegar uma tilapia Então, um pacotinho de tilapia Isso aqui Para hoje está bom Aqui, eu acabei de voltar do aeróbico em jejum Vou fazer a minha primeira refeição agora Hoje é dia de carbo baixo Essa primeira refeição consiste em Três ovos inteiros Mais três claras Aqui já tem três ovos inteiros Agora, mais três claras Esses serão os ovos mexidos Essa vida de cozinheiro não é fácil Essa vida de cozinheiro não é fácil O bodybuilder precisa saber cozinhar Se você não sabe Aprenda Para não ter que ficar dependendo não De outras pessoas Beleza? Temos aqui os ovos mexidos Vou jogar Essa pamela Essa pamela é muito boa Antiaderente Não dura nada Agora eu vou colocar aqui 70g de aveia 70g 50g Apenas de whey Esse whey é muito bom Muito saboroso Com excelente custo-benefício Não gosto do ovo muito seco Vou mexer bem Não deixo ele secar muito Ficar mais saboroso Mais gostoso também Aqui eu já tenho pesado a aveia E o whey protein Agora eu preciso de 100g de banana E 100g de maçã Uma maçã O vinho já está pronto pessoal O vinho já está no gelo Seis claras e três gemas Aqui Agora vamos para o preparo aqui Do migalzinho Bananinha pequena 50g Vamos pegar a outra 100g certinho de maçã 100g certinho de maçã 40g de maçã 49g de maçã 100g de maçã 100g de maçã Terminei o preparo da minha primeira refeição do dia Após o aeróbico em jejum Hoje é carbo baixo Uma estratégia passada pelo meu técnico Do meu coach E aqui Tem seis claras E três gemas Aqui nessa mistura 70g de aveia Com 50g de whey Integral médica 100g de banana E 100g de maçã E 100g de maçã Fica essa mistura Muito gostosa aqui Que é até um... Faz parte da estratégia Da minha preparação Para definição Para o campeonato Tá? A refeição simples Mas bastante saborosa Sai um pouco Daquela monotonia De só ovo E aveia Que a maioria Está acostumado A comer pela manhã No primeiro horário Como eu disse para vocês Hoje é carbo baixo Os dias de carbo alto São na quarta-feira E no sábado São dias Onde os treinos São mais longos Mais extenuantes Portanto Nós definimos Essa estratégia de carbo alto Apenas na quarta E no sábado Como vocês sabem Eu sou arquiteto urbanista Entrei na faculdade No ano de 2005 E me formei em 2010 Em 2005 foi um ano Também que eu comecei A fazer musculação E eu levei A musculação E a faculdade Em paralelo Fui me dedicando Às duas coisas Eu só consegui Me dedicar Às competições De fisiculturismo A partir do último ano De faculdade Que era o trabalho Final de graduação Então eu tinha Um pouco mais de tempo Para treinar Para descansar Para preparar Minhas refeições Então A partir de 2009 2010 Eu comecei A me dedicar Às competições E não parei mais Estamos em 2019 E há três semanas Do Arnold Classic Brasil Eu estou aqui Agilizando os meus projetos Utilizo dois computadores Um para fazer As minhas imagens De render As imagens finais De projeto E outro Para fazer As plantas baixas E o projeto técnico Gosto muito Da arquitetura É algo Que eu não consigo Me distanciar Mas Eu tenho um grande sonho De viver apenas Como atleta Eu acho que Muitos de vocês Também tem esse sonho Quem sabe Eu realizo isso em breve Essa é a terceira Refeição do dia Vou cozinhar um pouco De macarrão integral Isso aqui É mais ou menos 230, 250 gramas De macarrão Depois de cozido Eu já tenho uma noção A gente tem uma noção Só no olho Porque já está Bastante acostumado Um pouquinho de sal Pimenta Não gosto de comida Sem tempero Não Coloco aqui A pimientinha O sal Nessa tilapia Eu ainda vou colocar Salsinha e cebolinha E tomate cereja E tomate cereja Aqui já vou colocar Tilapia na panela Vou jogar um pouquinho De cebolinha Também gosto de cozinhar Não é só o brandão Que gosta não Também gosta De cozinhar Deixar a comida Bem temperada É comer com prazer Lembrando que não uso Temperos industrializados Uso uma pimenta natural Sal Azeite de oliva Mas nada De tempero industrializado A matinha já vai dar Um sabor especial Para a tilapia E não vai deixar Ela ficar tão seca Entende? Igual aqui Tomate em cima Da tilapia Ela não fica tão seca Aí eu coloco A tampa um pouquinho Para dar uma cozinhada E é só guardar Mais ou menos 230 de macarrão integral 230, 220 de tilapia E para acompanhar Amino hard Sabor limão Isso aqui eu tomo Igual um suco Coloco aqui Duas doses do amino Que ele vai Me acompanhar Na refeição Amino hard Tá bom hein Minha tilapia Fica boa demais will É Minha tilapia Paraً Casinho A vi Minha tilapia A virög A 67 e o Amino Hard para me acompanhar durante o treino e depois do treino. Hoje é dia de peito, terça-feira, já fiz o aquecimento no PEC-DEC, agora vou começar com o supino inclinado para dar ênfase no superior do peito, eu sempre começo pelos inclinados para dar ênfase no superior do peito, que é uma das minhas deficiências, eu preciso aumentar, por isso eu começo com os inclinados. A dica que eu dou para você que tem alguma deficiência, que é uma das minhas deficiências, um peito, comece com um exercício que vai resolver a sua deficiência, no meu caso eu preciso de mais superior de peito, então eu comecei com os inclinados, eu fiz primeiro supino inclinado, depois o crucifixo inclinado e agora vou fazer o supino ré. E aí 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 Esse foi o treinamento de peito da terça-feira, a dica que eu deixo para vocês é foque nas suas deficiências, eu sei que é chato, mas isso é necessário para a construção de um bom físico, você precisa focar nas suas deficiências, se você tem uma deficiência em superior do peito, comece com aquilo que vai resolver o seu problema, ou seja, supino inclinado, crucifixo inclinado ou mesmo o crossover direcionando os cabos mais para cima, pegando o superior do peito, correto? Então foque nas suas deficiências para construir um bom físico, eu ainda vou fazer um aeróbico de 25 a 30 minutos, depois um treino de poses e vou finalizar aqui o meu treinamento. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, continuem nos acompanhando e um grande abraço e bons treinos. E aí